Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo e eu tô aqui pra falar sobre as novidades que teremos no Xbox para 2021, principalmente sobre os jogos exclusivos, que é o que interessa, né? Playstation tem jogo exclusivo, Nintendo tem jogo exclusivo, e os jogos do Xbox não são diferentes. Tem bastante título que só vão sair pra essa plataforma, e eu vou tentar trazer pra vocês um pouco, mostrar um pouco do gameplay de cada um deles, tá bom? Se você ainda não conhece o canal, se inscreve agora, já aperta o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, e principalmente deixa o like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e vai se amarrar no canal. Beleza? Confere aí! O Scorn, então assim, é uma aventura atmosférica, tá? De terror em primeira pessoa. Só isso por si só já deixa a gente arrepiado, né? O Scorn vai se passar em um universo de pesadelo, de formas estranhas e com uma tapeçaria sombria. Ele foi projetado em torno da ideia de ser lançado ao mundo, já que o jogador fica isolado e perdido em um cenário de sonho, permitindo explorar diferentes regiões interconectadas de forma não nilear. Isso dá um nó na cabeça de um monte de gente. Cada local contém seu próprio tema, seus próprios quebra-cabeças, que vão ser bem de corte no jogo, e personagens, né? Que são essenciais pra criação de um mundo desse jeito e ficar bem coeso. Os jogadores vão aprender rapidamente que mesmo um ambiente perturbador é um personagem em si. Prestou atenção nisso, gente? O mundo também é um personagem. Esse vai ser louco. Um dos primeiros jogos exclusivos aqui, que deve sair dia 28 de janeiro, se não for atrasado, é o The Medium. Tá sendo muito bem explorado, já tá aparecendo no Game Pass. Então é um jogo de terror psicológico em terceira pessoa, né? Câmera fantástica, que você vai descobrir um mistério sombrio que apenas um médium pode resolver. Viaja para um resort comunista abandonado, parece coisa de bolsonarista, e usa suas habilidades psíquicas únicas para descobrir seus segredos profundamente perturbadores. Você vai precisar resolver quebra-cabeças de realidade dupla, vai ter que sobreviver a encontro com espírito sinistro, com um monte de fantasma aí que vão aparecer, e vai ter que explorar as duas realidades ao mesmo tempo. Você vai mergulhar fundo numa história bem adulta, madura mesmo, e moralmente ambígua, galera. Tô louco pra ver isso. Onde nada do que é, parece que é. Então tudo tem um segundo lado. Você vai aprender a enxergar as coisas com pelo menos dois lados diferentes, dois lados da moeda, como a gente sempre fala, no dia a dia. Como médium, você pode ver, ouvir e experimentar mais do que os outros, né? Afinal você tem suas habilidades ali, que não é todo mundo que tem. E a cada nova perspectiva, você vai mudar a sua percepção do que aconteceu no resort Niva. Olha só, Niva de Nivalda? É o resort de Nivalda, é isso? Não sei, brincadeiras à parte aí, o jogo parece ser bem adulto também. Essa lista de games do exclusivo pra Xbox tá dando o que falar, porque assim, cara, é jogo pra adulto, desculpa. Tem os adolescentes que vão jogar, eu sei que eles vão de repente até ver os jogos de outra maneira, mas eu espero que você que tenha mais aí de 20, 21 anos, enxergue esses jogos como filosofia mesmo, sabe? Comece a traçar coisas com a sua vida, assim, porque pelo jeito a pegada vai ser forte, galera. É, o médium tá pra arrasar aí, quero só ver. E com certeza o jogo mais aguardado dessa nova geração, Halo Infinite. Gente, que vontade que eu tô de jogar isso. Então assim, é a lendária série do Halo, ela vai retornar com a maior campanha de Master Chief que estão prometendo até hoje. Toda a esperança está perdida, o destino da humanidade está em jogo, e o Master Chief está pronto para enfrentar o inimigo mais implacável que já enfrentou. Então você vai começar tudo de novo, vai entrar na armadura dos heróis que você tanto gosta, vai experimentar uma aventura épica, e finalmente vai poder explorar a escala do próprio Anel Halo, cara. Tem ideia do que isso vai ser? Então assim, o Alan Fit é o jogo de Halo mais ambicioso que já foi feito, tem muita promessa em cima dele, ele já foi atrasado, né? Prometendo agora pra em algum momento de 2021, espero que não aconteça o que aconteceu com Cyberpunk, porque o hype desse jogo tá muito grande pra quem joga no Xbox, e os jogadores vão poder explorar uma paisagem gigante, repleta de maravilhas naturais, mistério, que é muito importante, e uma história que dá boas-vindas aos novos jogos da franquia. Assim a gente vai continuar a saga do Master Chief, e pros fãs mais dedicados vai ter muita coisa, não vai ser só o PvP e as batalhas que depois de um tempo o Halo vira, tá bom? Esse, com certeza, é o jogo mais aguardado por mim. E finalmente chegamos ao Sable, que é um conto de descobertas de amadurecimento através de exploração em um deserto de um mundo aberto que é gigante e surpreendente, hein, diz que é muito bem renderizado. Faça uma jornada profundamente pessoal pra um planeta alienígena como o jovem Sable, explorando monumentos antigos, arquitetura em ruínas e navio que estão caindo do cosmo. Que coisa louca, né? Enquanto aprende a história dos seus habitantes e descobre tudo que você pode sobre aquele mundo. Apenas amantes mais doidonas que vão conseguir chegar e entender, principalmente, as lições que são realizadas dentro dos confins aremosos, que é o maior segredo desse planeta. São lições de vida, de família e de ser algo maior do que você mesmo. Mais um jogo bem adulto e bem filosófico. RPG Time. Parece um jogo bem diferente, tá? Onde, depois que as aulas acabam, você vai encontrar todo mundo numa sala de aula vazia e você é um jovem aspirante a desenvolver jogos. Isso mesmo, né? No lugar de consumir, você vai desenvolver seu próprio RPG. E você vai ficar deslumbrado com tudo que você vai acabar criando, desenhando à mão e que vai ser surpreendente aí nesse mundo que precisa de um pouco mais de detalhes, tá? Não temos muitos detalhes a respeito desse jogo ainda, mas vai sair para o Xbox Series X e Series S com o Smart Delivery, tá? Isso parece ser bem legal também, novidade. Psychonauts 2. Então, assim, o Rasputinha 4 é o herói do jogo, né? Amado de outras plataformas, até do Double Fine Productions. O Psychonauts, ele retorna nessa sequência repleta de ação e humor. É um acrobata treinado e um jovem médium poderoso. O Rasputinha 4 finalmente realizou o seu sonho de toda a vida de ingressar na Organização Internacional de Espionagem Psíquica que ele queria, conhecida como Psychonauts. Mas esses superespiões, lógico, né? Estão com problema e o nosso dever é resolver isso para eles. O líder deles não é o mesmo. Assim, ele foi sequestrado e ele mudou completamente, parece que ele está infiltrado, sei lá. Então, assim, você precisa usar seus poderes de espiões para achar o que está acontecendo e impedir que executem um plano secreto, tá? Tem um vilão psíquico novo, um assassino, Maligula é o nome dele, parece que ele voltou dos bordo. Um dos jogos mais aguardados também, né? Já saiu para PC, precisa de um computador fudidas, mas a Microsoft já anunciou que vai sair para Xbox Series S e X e aqui é só mais uma confirmação, né? É o Microsoft Flight Simulator. Gente, esse jogo sempre foi sucesso no PC e esse jogo dessa próxima geração, gente, tá... Tem tudo para ser o melhor de todos. Cada um é sempre o melhor, sempre que sai o novo é sempre o melhor, mas o Flight Simulator está fantástico. Então, assim, você vai desde aviões leves até jatos de grande porte, você vai voar com aeronaves altamente detalhada, o nível de detalhe está impressionante, vocês podem ver nos vídeos aí. E, assim, o mundo, que é o melhor de tudo, o mundo está muito realista. Tem alguns vídeos no YouTube que mostram a foto real do lugar e a foto do mapa. Está, tipo, perfeito. Não vou dizer perfeito porque nada fica 100%, mas para um jogo está mais de 90% perfeito. Então, assim, você vai desfrutar de voos de dia ou de noite, vai ter condições climáticas muito desafiadoras, inclusive de neve. E, assim, atualizações que são mundiais em pacotes de DLC, sempre sendo para PC, para Xbox Series X e S. Então, assim, o nível de profundidade dos consoles que estão ofertando dizem que vai ser exatamente igual o do PC. Você vai conseguir experimentar o simulador de voo mais autêntico e realista que já foi criado pela equipe da Microsoft aí. Eu espero até que tenha algum controle específico para esse jogo, porque um dos motivos de eu comprar o Series X vai ser por causa desse jogo, com certeza. Está muito aguardado. É um jogo de simulação e tal, né? A emoção é diferente, mas o jogo, nossa, é fantástico. É para você desligar mesmo e viajar pelo planeta aí como se fosse um grande piloto. Está achando que a lista está pequena? Está nada, tem muita coisa ainda, louco. Se liga. Little Witch in the Woods. Little Witch in the Woods é um RPG de fantasia onde você vive a vida de uma bruxa. Isso mesmo. Você vai jogar como Ellie, uma pequena bruxa que acabou de chegar na nova cidade e você vai ter que criar uma casa de bruxa. No entanto, quando você chega, parece que a cidade está quase vazia e a casa da bruxa está em ruínas. Seu objetivo final é dominar a feitiçaria e aprender poções como um aprendiz e também reunir materiais de toda a Terra num lugar mágico, místico, cheio de experiência única e fazer tudo isso voltar. Interessante, né? Não sei. Lake. Então, assim, a data é 1º de setembro de 86. Você vai assumir o papel do Meredith Ways e tem 40 e poucos anos e vai retornar para a sua grande cidade, né? Sua placata cidade natal. E ele troca sua carreira, ocupada de uma empresa de software, olha só, um desenvolvedor, né? Para substituir seu pai, o que é carteiro nessa cidade. Durante toda essa estada de duas semanas na cidade de Providence Oaks, em Oregon, ele vai se deparar com alguns outros familiares, bem como pessoas novas. Você vai ter que decidir com quem falar e com quem você quer fazer amizade. Ou então, de repente, até mesmo iniciar um relacionamento romântico. Aconteça o que vai acontecer, no final ele terá que se decidir. Voltar ao seu exigente trabalho, onde ele tem satisfação e ganha dinheiro, na cidade grande, ou vai ficar na cidade que cresceu e criar uma nova vida. Então, de novo, são pontos da atualidade, né? São pontos de vida do ser humano moderno que a pessoa vai ter que lidar durante um jogo. The Last Stop. Então, é um novo jogo da Variable State, tá? São os criadores daquele Virginia. Teve alguns prêmios também. O Last Stop é uma aventura em terceira pessoa por um jogador ambientado na Londres atual, onde você vai jogar como três personagens separadas e o mundo acaba colidindo entre eles em algum tipo de crise sobrenatural. Nas três histórias, você vai conhecer o Dona. É uma aluna do ensino médio que se sente presa por sua vida doméstica sufocante, né? O John é um pai solteiro de meia idade sobrecarregado. E Mina é uma profissional implacável e ambiciosa que luta para encontrar a mesma satisfação com a família que encontra no trabalho, né? São temas bastante atuais que o Last Stop vai abordar. Então, ele também, ao meu ver, é bem adulto. E ele vai ser uma antologia que vai conectar três histórias em uma, tá? Centrando a vida de todo mundo, né? Todo mundo tem sua vida secreta e tal, mas os laços vão acabar unindo essas pessoas. E, lógico, um pouco de magia ali para todo mundo se encontrar nesse mundo mundano, apesar de ser... E chegamos a mais um joguinho, o The Gunk. Os criadores dessa franquia são os mesmos do SteamWorld. Então, fizeram um jogo completamente novo. E a ideia é que você embarque em uma nova aventura com dois amigos que administram uma pequena equipe de catadores e que viajam de uma rocha espacial para outra, né? Meteoro e meteoro, para colher e vender materiais. Um dia eles resolveram parar no outro planeta, que parece morto, mas, na verdade, ele está cheio de parasita e vai mudar a vida do personagem para sempre, né? Você vai encontrar um monte de inimigos terríveis e o quebra-cabeça também parece ser o ponto forte desse jogo. Mas um jogo onde a inteligência está acima de tudo ali, você vai precisar se dedicar para resolver os enigmas para conseguir fechar. O Ezoan. Sim, tem um nome parecido ali com o Ezo Mecha, mas é outro jogo. Então, assim, um sinal estranho, nave alienígena. Esse jogo vai ser uma jornada interplanetária que desafia a gravidade através do espaço e do tempo e é a parte de uma grande narrativa misteriosa que você vai desenrolar durante o gameplay. Então, assim, você vai precisar dominar o sistema de travessia verdadeiramente único e mover-se por paisagens alienígenas cheias de enigma e coisas que você nunca experimentou. E o grande ponto é que você vai ter que usar a gravidade e o momento certo para alcançar velocidades e altura no jogo, né? Parece que vai ter bastante quebra-cabeça, bastante coisa para você ir descobrindo e vai ter que usar muito a cabeça mesmo para resolver tudo isso. Mais um ponto aqui de destaque é sobre a trilha sonora. Diz que ela chega a ser a hipnótica de tão legal que é a guitarra elétrica que está no jogo, hein? Diz que é sobrenatural. Exomeca. Então, é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele é competitivo e parece que vai ser gratuito. O Exomeca se passa na recém-descoberta do planeta Omeca. Tem muito Omeca nesse nome, tá louco, já tá ficando esquisito. Onde várias espécies de toda a galáxia estão guerreando uma com as outras na esperança de assumir o controle dos abundantes recursos daquele planeta. Sempre a mesma coisa. Vai para um planeta novo, destrói ele até achar outro. Então, o Exomeca, ele leva os jogadores a uma experiência envolvente, né? Graças ao seu visual, que dizem que é de alta qualidade. A jogabilidade dele tem um ponto alto aí, todo mundo tá falando. E tem robô gigante, né? Que é o que interessa. Vai ter... Todo mundo vai ter habilidade especial, um monte de tipo de batalha contra chefes, PVP, e estão falando que a jogabilidade é única, ninguém nunca experimentou nada desse tipo. Espero que não seja só mais um jogo de guerra de robô gigante, que seja algo realmente inovador. E o próximo game da lista é o Echo Generation. Quando você pensa que vai ser um joguinho bonitinho, pixelado, com crianças, não. Então, assim, você vai acompanhar uma gangue de crianças por meio de aventuras sobrenaturais, enquanto investiga eventos misteriosos e sobrenaturais em sua cidade natal, que vai mudar o curso da vida de todo mundo pra sempre. O jogo se passa em 93, e um daqueles verões nebulosos de filme da Sessão da Tarde, onde tudo parece que é possível de acontecer. A escola acabou, e a sua equipe saiu pra explorar sua cidade natal em uma missão para encontrar a fonte do misterioso acidente do milharal próximo. Você enfrentará o sobrenatural para encontrar a verdade? Sim ou não? Quem viu a série do Strange Things e gostou, com certeza vai estar em casa, porque parece que é bem nesse estilo que o jogo vai ser, hein? Pra quem gosta de um GTA misturado com horror, Dead Static Drive, tá? A descrição é, pegue o seu bastão, roube um carro e arrisque-se contra todos os horrores sobrenaturais encontrados ao longo da rota 666. A direção de cima pra baixo encontra o gênero de horror e sobrevivência nesse novo jogo inovador, tá? Ele foi feito pela equipe da Fan Club. O Dead Static Drive é sobre uma viagem de pesadelo e os extremos de circunstâncias pessoais em que os personagens são colocados e como vão ser suas reações emocionais. Você terá que escolher entre quem confiar enquanto luta com um monte de horror pelo planeta aí que você mal sabe que se esconde sobre a vida doméstica cotidiana de todo mundo. Mais um jogo pesado e parece ser bem adulto. Curti, hein? Mais um game de peso Crossfire X Ele já tem 650 milhões de jogadores registrados aí ao longo dos seus 10 anos de história. Crossfire é um jogo de PC que foi muito jogado no mundo inteiro. Agora essa lendária franquia chega ao Xbox como um jogo de tiro em primeira pessoa com um ritmo alucinante e uma grande variedade no modo de multijogador. Então tem batalhas emocionantes e uma campanha cinematográfica que estão falando que vai ser épica. Você precisa explorar o conflito global entre as duas facções militares privadas maiores do todo o planeta a Blacklist e a Global Risk enquanto você escolhe um lado e enfrenta os jogadores em um conflito épico é uma variedade de muita coisa que você vai ter. Dizem que realmente o jogo multiplayer tá fantástico eu tô louco pra testar vai ter muitos níveis de habilidades e interesse pra você fazer muita coisa no jogo. Prometo. The Big Con Big Con você atravessa o país como um adolescente tentando salvar a locadora de vídeo da sua família. Exatamente. 2021 nova plataforma de console e você ainda tentando salvar uma locadora de vídeo. Mas enfim é um clássico no estilo de filmes dos anos 90 você precisa persuadir e trilhar seu próprio caminho pra grandeza usando um monte de truques que você tem na manga. Você vai jogar como Ali que é uma aluna de segundo grau que desapareceu do acampamento da banda em busca de vingança contra os agiotas que ameaçam a família e o negócio, né? Talvez você se beneficie da última moda em pelúcia colecionável e faça um dos amigos interessantes ao longo do caminho. Não sei muito bem o que significa mas parece também que vai ser um jogo bem adulto e bem pesado. Para quem gosta de RPG temos o The Ascent. Então é uma mega corporação que possui você e todo mundo. The Ascent Group ele acabou de entrar em colapso. A confusão e o caos se instauram nas cidades de todo mundo a segurança e a ordem estão desmoronando e como ninguém tem proteção todos são deixados à própria sorte. Você precisa impedir que gangues e corporações hostis assumam o controle e realmente descobrir o que realmente aconteceu, né? É um RPG de ação solo e cooperativo que é ambientado no mundo de Cyberpunk. Espero que não tenha todos os bugs ali do seu primo Cyberpunk 2077. Ele foi desenvolvido pela Neo Giant e é publicado pela Curvedigital. O The Ascent terá como alvo 60 FPS e 4K completo no Xbox Series X. Espero que com toda essa resolução e todo esse poder a experiência do jogo seja incrível. O próximo jogo da lista que merece destaque é o The Artful Escape. Foi desenvolvido por uma produtora bem interessante chamada Beethoven and Dinosaur. Olha que nome legal. E foi publicado pela Anapurna Interactive. The Artful Escape conta a história do Francis Vendette enquanto ele embarca em uma jornada multidimensional para criar sua persona, seu personagem no palco. Na véspera da sua primeira apresentação o Francis luta contra o legado de uma lenda folclórica que foi morta e as divagações cósmicas de sua própria imaginação. The Artful Escape é um jogo de ação aventura baseado em narrativa. Ele é um musical laser light battle digamos assim com visuais que são fantásticos. A música também é um ponto alto do game é muito legal e tem uma mensagem comovente sobre o que significa encontrar o seu verdadeiro eu. Pesado, hein? 2020 ficou para trás e vamos dar sequência em 2021 que é o que interessa com os novos videogames da Microsoft o Xbox Series X e o Xbox Series S todos exclusivos que eu vou falar eu espero que seja lançado para o maior número possível de console mas o importante são esses. Tá bom? Então vamos lá o primeiro é Adios Adios então ele é um jogo cinematográfico em primeira pessoa que te ensina como seguir com uma decisão complicada. Se você decidiu que não vai mais por exemplo deixar a máfia usar seus porcos para se livrar dos corpos quando seu velho amigo um assassino de aluguel chega com seu assistente para entregar outro corpo você finalmente diz a eles que terminou que você não vai mais fazer esse trabalho e lógico vai precisar lidar com toda essa situação o seu amigo não quer que você pare ele sabe que não existe essa coisa de desistir porque afinal é a máfia então ele vai tentar convencê-lo de que você está cometendo um erro como que você vai responder para cada situação vai determinar como que vai ser teu gameplay e lógico como vai ser a vida do nosso personagem então é um jogo bem diferente que promete algumas mudanças principalmente algumas coisas meio filosóficas para você tomar decisões e esse vídeo vai ficar bem grande tá bom então eu vou dar uma acelerada aqui nos outros jogos que parecem que não são tão relevantes assim vamos ter também o She Dreams Elsewhere que é um RPG que vai acontecer no mundo próprio vai ter focado em emoções e saúde mental parece ser mais um jogo adulto o Shredders que foi inspirado no clássico jogo do Snowboard do Amped então ele vai te colocar nas pistas mais legais para você arrasar em manobras Song of Iron que é uma aventura de ação temperamental e provocante então vai ser assim vai rolar no mundo nórdico vai ter um monte de mistério e perigo para você resolver Tunic que é um jogo de ação e aventura de uma pequena raposa num mundo bonitinho esse daí parece ser bem legal para jogar com a família eu gostei 12 Minutes é anunciado como thriller interativo então assim 12 Minutes ele vai misturar gênero de filme de jogos e apresentar elencos de atores bem legais incluindo o James McAvoy Daze Rider e o Winnie Daffo que eu não sei quem são na verdade vou procurar aqui depois enfim teremos também o Inexplorer 2 The Wayfair's Legacy que também é um outro RPG que vai ter aí para a gente aprender um monte de coisa principalmente ligado a tecnologia Warhammer 40K Darktide todos os jogos da série Warhammer são foda eu vou fazer um vídeo só sobre ele depois esse daqui não vai ficar devendo nada para ninguém você vai lutar com seus amigos contra hordas imensas de inimigos e putz estão falando que a experiência do Warhammer vai estar fantástica esse aqui merece um vídeo só para ele depois The Way of Woods é um deer e um fall eles vão embarcar numa jornada através de um mundo abandonado e desconhecido então é um joguinho de ação The Wild at Heart então você vai assumir um enxame mágico de criaturas e com ela você vai ter algumas histórias que tem um pouco de escapismo infantil para crianças mesmo uma coisa um pouco diferente tem a ver com as obras que a gente conta para a criançada vai ter mais um Yakuza o Yakuza Remastered Collection deve sair ainda em janeiro desse ano Yakuza 6 The Song of Life que vai sair em março desse ano então assim Yakuza é uma série também bem pesada para Xbox e que esse ano vamos ter dois uma versão remasterizada e uma nova lá em março beleza? espero que você tenha gostado obrigado por ter me acompanhado até aqui esse vídeo foi bem longo mas era bem importante fazer eles e vejo vocês no próximo pessoal abraço e vejo vocês no próximo